E aí, pessoal, beleza? Já caguei aqui de volta, dando sequência em Elden Ring com o Nisudo, o perdido, porque a gente está tentando explorar Lendel, nós ficamos, na verdade eu posso até tirar esses marcadores aqui, que a gente já fez uso deles. Tem coisa aqui em Elden para a gente explorar, a gente não explorou ainda, mas antes de avançar, vou botar aqui um favoritar essa igreja da Baixa Capital, isso aqui eu posso tirar dos favoritos, por quê? Porque antes de eu seguir, eu vou lá falar com a Tartaruga, Igreja dos Votos, para entregar esse livro que a gente pegou, vai que ensina alguma magia interessante para a gente, algum raio novo aí, sempre bom, né, renovar o arsenal. Aqui é, Jovem Tartarugansian. Sim, tem um livro aqui, ó, o orvalho se ele cheia, ah, tá. Tá, é, tem vários, tem dois livros, né? E dá os princípios da Ordem Áurea. Deixa eu dar encantamento. Coisa nova aqui, pedido a benção. Anéis de luz de Radagon. Tá, eu não sei, pedido de benção, o que que isso faz? Restaura pontos de vida gradualmente. Quanto isso gasta? Trinta. Eu não sei quanto é que é a outra que eu tenho, ah, vou comprar. Anéis de luz de Radagon, uma pista de trinta e um de inteligência, então não é para mim. Tem muita fé, mas não, mas não, não, não tem inteligência não, tá? Para isso aqui, vai que, só para ver se é mais forte que a do... A que eu tenho no momento. Que é a cura da besta, né? O clérigo bestial lá me deu. Por exemplo, me deu, não me ensinou. Memoriza feitiço. Isso aqui, então, custava só dezoito. Essa nova agora... Eu tenho da Tervor, né? Que custava sessenta. Vamos botar essa aqui com trinta. Pô, eu estou cheio de magia aqui, que eu não faço ideia do que eu tinha. Dá uma olhada aqui. Ah, onda de choque dourada. Voto dourado. Isso aqui seria bom eu usar, hein? Eu não estou usando. Mas eu não... Eu não quero me entupir de magia, assim. A cura fica. Arrabada, arrabada é muito boa, cara. O que é isso aqui? Tá, reduz a maldição. Isso aqui eu tirei, né? Vou botar voto dourado. Pô, mas vai faltar... Não vamos botar voto dourado, não. Eu ia falar que vai faltar é... Mana para eu usar isso tudo. Só dar uma olhada aqui como é que é. Que ela é. E agora o meu HP regenera, né? Espero que regenere mais que o outro. Enfim, vamos voltar. Vamos embora. Dá para descer aqui. Vou deixar a lanterna acesa aqui só de precaução. Vamos matar esses ratinhos aqui só para... Ficarem espertos. Como é que eu errei? Vamos para cá. Para o lado escuro e sombrio primeiro. Acabar lá com isso. Vários dardos. Ih, já meteram um grandão lá agora, né? Não pode ser só ele. Por que que virou de costas? Bom, por enquanto... Tudo parcialmente sob controle. Eu vou aproveitar para ver quanto é que cura. Pedido de bênção. Dá bênção. É, enche um pouco mais do que a outra que eu tinha. Imaginado? Bom, para esse lado era só isso. Tá bom, então. Até a mão. Tem nada escondido aqui não, né? Suspeito, suspeito. Tinha que ser uma armadilha, né? Ah, você era o cara que estava... Me atrapalhando naquela hora. Eu vim aqui embaixo, morri e não peguei o item, né? Eu tô ouvindo barulho. Eu vou ouvir um barulho de armadura. Minha armadura? Peguei uma armadura... Uma daga de aço dourado. O que eu digo é pra lá, ó. Será que pra lá dá pra pular? Embaixo tem um inimigo, né? E lá, me deu um... É, parece que aqui já dá pra pular. Pô, se bem que tem caminho ali, né? Mas eu não sei chegar lá. Vamos descer. Só tô ouvindo, só tô ouvindo. Cachorros. Deixa um outro ali. Matar logo esses cachorros aqui. Cara, o problema é aqueles bichinhos que vão ficar assoprando agora o tempo todo, né? Aqui tem escuro agora, ó. Sendo que... Opa, tem uma entrada aqui. Mas eu vou olhar ali antes. Aqui, vai que tem um item bem escondido aqui? Bom, parece que não. Então, vamos entrar nessa passagem aqui. Bom, tudo na paz por enquanto. Ninguém aqui. Ninguém aqui também. Lâmina de amolá santificada. Dá pra botar afinidade com o sagrado, né? Cara, tem... Calma aí. Isso aqui não é a mesa redonda? Não é aqui que ficava o ferreiro? E aqui que ficava a mulher que vendia almas? Vendia almas? Não, melhorava lá nessas cinzas. Ainda bem que eu não caí. Aqui era o quarto da Fia, né? É. O quarto dela, ali tinha um espelho. Pela minha espada. Una do herói. Ah, aqui era a mesa redonda. Só dar uma olhada aqui sem pular. Ah, tá aberto. Ah, tem muita coisa aqui. Pra cá tá tudo aberto, tá, né? Sala do velho. Vamos ver aí, ah. Se as velhas estão aqui. Não estão, né? Maldição do alfobre. Cara, essas maldições aqui, eu não sei o que eu faço com elas. Eu peguei várias. Bom, a porta dos dedos tá fechada, né? Será que dá pra abrir? Dá. Será que os dedos vão tá aqui ainda? Não. Espada com códigos. Opa, calma aí. Cadê essa espada com códigos? E aí, tem chave? Porque eu vi um desenho que lembrava isso aqui, ó. Vou passar aqui. Nada, eu não vejo. Acabou que eu não vi qual é o... Ah, tá aqui, ó. Ah, dano sagrado. Pesa dois e meio. Vamos botar ela aqui. Eu tô de curiosidade. Ah. Será que ela escala bem? Vamos descobrir depois, né? Vamos dar uma upada nela. Tá, então vamos descer ali pra cozinha. É pra cá? Não, me perdi. Ah, tá, é do outro lado. É do lado do ferreiro. Esse quadro tá muito chamando atenção. Será que tem uma coisa? Não, né? É dali que eu vim, né? Ah, foi, foi. A porta ali vai tá aberta. Aqui, aqui, a gente cai e não volta. Vamos dar uma olhada. Susto, pensei que era um bicho que ia cair em cima da gente. Tem uma coisa aqui atrás agora? Não. Então, antes de ir pra área principal, vamos dar uma olhada aqui. Muitos itens, hein? Cara, mais livro com magia. Já vale a pena voltar na... Que isso? Tô fazendo o que aqui? Não. Pessoal abusado, rapaz. Entraram aqui na minha cozinha. Bom, vamos sair, então. Vai ter invasão inimigo aqui não, né? Chapéu pontudo. Vamos ver se tem aquele quartinho aqui do lado ainda. Tem item aqui, hein? Bastante pedra de forja. Ah, que legal. Uma fogueirinha aqui. E uma visão da árvore. Qual é essa fogueira? Mansão fortificada. Primeiro andar. Será que tem outro andar aí? A gente não viu. Onde estamos? Tá, bem aqui. O que eu vou fazer? Vamos lá na tartaruga, porque... Se tiver habilidade e magia nova, é bom a gente pegar logo pra usar, né? Ok? Aqui temos fé. Então, que venhamos com magias de fé. Tomara que seja, hein? De ataque de preferência. Acorda aí. Livro de oração dos dois dedos. Não, é encantamento. Tem coisa nova. Regeneração do Lorde. Tá, mas não é... Tá falando regeneração do Lorde. Não sei se é... Tá, tava pensando que fosse... Ao longo do tempo. Parece que é uma cura instantânea. Instantânea não. Na hora, né? Cura do Lorde. Isso aqui parecia boa, hein? Veneno. Sangue, sono. Mas se fosse, se tivesse podridão, eu pegava. Tá, é só cura, então. Ah, não quero. Quero ataque. Vamos lá. Vamos voltar. Aqui, né? Mansão fortificada, primeiro andar. Então, vamos seguir. Eu não vi nada pra cima. Será que perdemos? Ah, tem essa porta do lado aqui. Pra frente tem um inimigo. Não, aqui foi de onde viemos, a cozinha, né? É, a cozinha é pra lá e... Tá certo. Opa, e essa porta aqui abre? Ou é pelo outro lado só? Ah, abre. Uma alavanca. Não dá pra usar. Será que era pra abrir? Onde estou me metendo? Já tem que errar, bicho chato, né? Aqui também. Não, não. Tinha que ter tirado a espada. Tá esperto. Não, não, não. Morre, não, morre, não. Boa. 64 mil almas. Quanto eu preciso? 83. Tomar 20 mil. Passar ali no meio vai ser um problema. Começou a andar, né? Sinto que vou ficar preso, hein? Tá ali fora. Tá ali fora e tá me vendo. Tá ali fora e tá me vendo. Ops. Se toda a luta fosse assim, contra esse bicho. Mas não, geralmente termina em tragédia. Então, o que que é essa varandinha aqui? Quintal, jardim. Nada. Uma borboleta. Então, aqui temos um grande elevador, né? Lembrando que eu ainda não saí pela porta principal lá da... mansão, primeiro andar. Ah, eu lembro desse lugar. Aqui nós fomos teleportados pra cá, lá quando a gente tava no início do jogo, né? Tinha um gigante deitado ali na frente. Vamos ver se o teleporte agora tá ativo. Agora tá o teleporte ativo. Vamos nele. Será que eu vou me arrepender? Tá, então conseguimos subir. Lembrando que falta coisa pra explorar aqui ainda, hein? Vou até botar um... Bandeirinha aqui, ó. Pra onde vamos? Eita! Torre Divina Isolada. Tá bloqueada. Então, vamos precisar de alma de algum... Ou alguma outra grande runa ainda. Ó, não tem nenhuma fogueira aqui, né? Tá bom. Vamos voltar lá. Mansão fortificada. Eu vou aproveitar, cara. Vamo aí. Status. Vamo lá. Faltam... 16 mil. Vamos usar aqui, ó. Pra subir de nível, né? Não sei quanto dá. Cada coisa dessas aqui. Tá, preciso de 10 mil. Vamos usar dois. Será que dá cinco? Beleza, hein? Subi de nível. Mente 24. Bastante mana aí pra tacar raio à vontade. Nível 116. Ih, até o 500 falta. Eu talvez tenha que aumentar o... Minha vitalidade até 40, hein? Não sou bom de esquiva. Nem de parra. Então, vou botar mais HP. Mas vamos aumentar a mente mais um pouco. Não sei se até 25 ou 30. Mas, enfim. Vamos continuar essa exploração do próximo vídeo. Tem muitos segredos aqui que a gente não descobriu ainda. Então, pra acompanhar e ver o que a gente vai encontrar ou não. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Próximo episódio. Então, espero vocês lá. Valeu. Falou!